Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja, sou em Maniçoba Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo Que ainda não é inscrito, né? Queria pedir pra você aí que se inscreva Ativa aí o sininho, deixa aí o seu like, beleza? Pra estar fortalecendo aí o nosso canal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar tirando a dúvida aí de um dos nossos seguidores, né? Que nos fez a seguinte pergunta Em relação às medidas que nós deixamos aí na... Onde vai ser as gaiolas de gestação, né? Pessoal, quem nos fez essa pergunta foi um dos nossos seguidores, né? Que é do canal aí, Amante da Roça Muito obrigado aí, meu amigo, pela parceria E pedir pra você que está assistindo aí o nosso vídeo Também vai lá no canal Amante da Roça, né? Dá uma força também, né? Pra estar ajudando aí também o nosso amigo, beleza? E a gente vai estar fazendo esse vídeo aí Tirando a dúvida aí do nosso amigo E também de todos vocês que estão aí Acompanhando aí o nosso vídeo, beleza? Pessoal, as medidas aqui ficaram o seguinte, né? A gente viu aí alguns vídeos aí no YouTube E também a gente... Demos uma analisada também em alguns projetos, né? Que tem de... De gaiola de gestação Algumas eram com 2,20 Tinha umas que eram com 2,30 2,10 Essas eram as medidas que... De algumas gaiolas que a gente viu aí De alguns vídeos, né? Vídeo e também de... De projetos Essa nossa aqui A gente deixou com a gaiola Em si, o tamanho dela Ela ficou com 2,40 m As medidas aqui Ficou o seguinte As medidas daqui Da alvenaria, né? O coxo A gente deixou com 40 cm Dali, ó Pra cá De fora a fora da parede Ficou com 40 cm Dentro do coxo aqui, ó Ficou com 20 Tirando 10 E 10 das paredes 20 cm dentro do coxo Esse coxo aqui, pessoal A gente fizemos ele assim, ó Com fundo quadrado Né? E... Um dos nossos seguidores Deu aí uma ideia Uma sugestão, né? De... Aqui A gente fazer uma... Uma... Digamos assim Uma boleada, né? Fazer aqui Matar um pouco essa quina, né? E a gente ficou pensando Nesse detalhe Realmente Né? Vai ficar um pouco Dificultoso pra matriz Né? É... Pegar a ração Aqui nesse canto, né? Então a gente Vai tá dando aí Um reajuste aqui, ó Né? Pra... Pra que a gente Não venha desperdiçar a ração, né? E pra que a matriz Ela venha É... Comer toda a ração Que a gente colocar, né? Então a gente vai tá dando Um reajuste aqui, ó Dando uma matadazinha na quina, né? Aqui E aqui Pra melhorar aí o... O manejo, né? Com as matrizes Volta nas medidas, né? 40 cm do coxo Essa parte aqui, ó Dali Pra aqui Né? De onde vai... Aqui no... No início do fosso, né? Essa medida aqui Ficou com 1,35m Essa parte aqui, ó Que é onde a matriz vai ficar O fosso aqui ficou com 50 cm, né? Dessa quina A essa outra quina, né? Então daqui do fosso Até a quina lá da... Da calha do bebedor de água ali Ficou com 2,25m Né? Esse espaço Daqui Até lá no coxo, né? Ficou com 2,25m E 25 A nossa gaiola Ficou com 2,40m, né? Então a nossa gaiola Vai vir mais ou menos Até aqui, ó A gente deixou ela Um pouco maior, né? O... Não quis deixar Pegando na quinazinha ali, ó Pra não ficar frágil, né? Então a gente vai colocar Ela passando aqui É... Uma base aí De 15 cm, né? Do fosso pra cá Então Essas foram as medidas Que a gente fez Essa... Essa... Essa nossa construção aqui, né? É onde vai receber as gaiolas Da ponta do coxo Até o início lá, ó Ficou com 6m, né? Como a gente vai colocar aqui 10 gaiolas, né? Vai ser a distância aí De... De uma gaiola pra outra Vai ser a distância aí De 60 cm, né? Então vai iniciar A primeira gaiola lá no canto, ó Então ali Da parede pra cá 60 E assim a gente vai fazendo Sucessivamente De... De gaiola a gaiola, né? Até Chegar aqui o final Pessoal, um detalhe aqui Que a gente É... Acabou esquecendo de deixar E a gente vai tá aí fazendo É onde vai ser a boia, né? Aqui, ó A gente não optou Em fazer pra cá Porque aqui vai ficar Essa passagem, né? Aqui como... Aqui vai ser as gaiolas De maternidade E daqui pra lá Vai ser as gaiolas de gestação Então a gente deixou Esse... Esse acesso, né? Aqui, ó Pra tá... A gente ter o acesso Nesse corredor E pra lá Pro outro corredor, né? Então não tem como A gente fazer pra cá, né? Pra colocar a boia Então a gente vai fazer aqui, ó Nesse canto aqui, ó A gente vai puxar aqui Um... Um quadradinho, né? E... Vamos tá aí bolando aqui Pra gente colocar a boia Aqui, né? Pra que a boia? Pra que... Aqui venha tá enchendo Automaticamente, né? A gente coloca a boia ali, né? De caixa d'água E... De acordo com o nível Que a gente deixar aqui, ó A calha vai tá sempre cheia Né? De... De água, né? Quando for necessário É... Esvaziar A gente fecha O resisto, né? Que a gente vai fazer assim, ó O cano vai subir aqui, ó Né? Aí aqui a gente vai puxar pra cá, ó E aqui vai passar pra lá E vai vindo ali Da caixa d'água, né? Então da caixa d'água Vem o cano Passa por aqui E aqui desce Pra cá Pra onde vai ser A boia, né? De fazer o abastecimento Da água aqui no coxo, né? Então, pessoal Essas foram as medidas Que a gente deixamos aqui, né? Nessa... Nessas gaiolas de... De maternidade É... A gente decidimos fazer Essas gaiolas de maternidade É... Porque o nosso espaço aqui É bem pequeno, né? A nossa... A nossa... Granja aqui Não é muito grande É uma granja Bem pequena Então a gente decidimos Fazer essas... Essas gaiolas Por esse motivo E também pelo motivo Da questão do manejo, né? Com as gaiolas de gestação Vai facilitar bastante Aí o manejo, né? Quem cria sabe, né? Em baias coletivas Quando a matriz Tá... Tá gestante, né? Às vezes tem uma que é maior E ela come mais do que as outras, né? Porque a ração é colocada Pra todas, né? E tem aquela disputa de ração, né? Tem alguns... Algumas granjas, né? Que... Na baia de... De gestação coletiva Colocam umas... Umas divisóriasinhas, né? Onde... Onde coloca a ração E aí resolve Mas a gente Por ter o espaço aqui pequeno Optamos por essa opção, né? De fazer as gaiolas de... De gestação Pra que a gente Venha ganhar espaço E também Melhorar o manejo, né? Tanto o manejo Pra vacinação Como também o manejo É... De alimentação, né? Tem como a gente Colocar o alimento Pra cada matriz individual E... E assim a gente Tem um controle maior Né? Da... Da quantidade de ração Que você vai estar colocando Pra cada matriz, né? Então... Esse foi o vídeo de hoje, pessoal É... Queria agradecer aí Ao... O nosso seguidor, né? Que fez essa... Essa pergunta, né? Pra que a gente Tirasse a sua dúvida É... Eu optei Em fazer esse vídeo Porque nesse vídeo aí A gente tira a dúvida Desse nosso seguidor, né? E também Dos demais aí Que acompanham O nosso canal Beleza? Essas medidas Que eu passei São as medidas Que a gente Bolou aqui Certo? É... A gente vai estar Montando as gaiolas E caso Modifique Alguma coisa Eu vou estar Atualizando aí Vocês Beleza? Mas eu acredito Que nessas medidas Que a gente colocou aqui Vai dar 100% Né? Eu acredito Que vai dar super certo Beleza? Então é isso aí, pessoal Desde já Eu queria agradecer A vocês E até o próximo vídeo Se Deus assim Nos permitir Valeu? Tchau! 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 Tchau!